Há um rapaz que vai fazer de olhinhos Leva mais compras e vai passar comigo Paga-me tudo, troca-pói e casca e ninhos Provoca tanto, mas quer ser mais um caminho E a minha alma se lembra, marixão Diz que eu estou esta dança para me chamar a atenção E a minha alma se lembra, marixão Diz que eu estou esta dança para me chamar a atenção E a minha alma se lembra, marixão Paga-me tudo, troca-pói e casca e ninhos 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 Já escolhi hoje o grupo, a opção que eu tinha Até era um minuto, mas já não tinha perninha Por ser velho na terra, já não tinha perninha E o teu gás tem que encontrar, o teu batom e a sua Que é coberta mais, hoje sou uma perninha E o teu gás tem que encontrar, o teu batom e a sua Pois a mãozinha, se tiveres força, levanta-me a minha Venha lá atrás, o teu batom e a sua Que é coberta mais, hoje sou uma perninha E o teu gás tem que encontrar, o teu batom e a sua E se tiveres força, levanta-me a minha Levanta-me a minha Ei, pera-me, minha Ei, pequenina Essa é a sábado Está empurjada Essa é a sábado Deve ser dançada Mas faz a pôr E você nem pode mudar Mas não fica com os lábores se malha E o chão está lá vizendo assim Ai, pera-me a minha Ai, pera-me a minha Ai, pera-me a minha Quem é mais a gente a brinca Ai, pera-me a minha Ai, pera-me a minha Ai, pera-me a minha Quem é mais a gente a brinca Agora já percebeu Não tem aquele sabor A doce, não é? Não tinha passado Uma semana Já estava a dizer Ai, pera-me a minha Mas cuidado 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 E deixei-me a alça Muito depressa A inteligência artificial É que é diferente Não há É igual à vossa A minha É mais grossa 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 É de bom aço É de bom aço É de bom aço Só faz-me a pôr E a minha Morte Ele é 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 Legenda por Sônia Ruberti